Música Eleições 2012 Você assiste agora nesta série de entrevistas Uma conversa que tivemos também com o candidato do PMDB Daniel da Padaria Confira Muito bem, conversa agora com o Daniel de Oliveira Costa Conhecido como Daniel da Padaria Que nos fala um pouco mais também das suas ideias e planos de governo para São Roque Não, nós temos um plano de governo Que nós estamos entregando em todas as casas Fruto de um trabalho de 5 anos Que contempla saúde, educação, saneamento, turismo, desenvolvimento econômico Geração de emprego e renda, enfim Em relação a saúde pública, por exemplo Como o senhor pretende trabalhar na saúde pública de São Roque? Regionalização da nossa Santa Casa Implantação de um AME Que é um ambulatório médico de especialidades Desincha essa demanda reprimida através dessas especialidades Parcerias através de um consórcio regional São Roque, Mairim, Kibiúna e Araçariguama Automaticamente adquirem o cartão SUS E isso, no nosso entendimento Resolve os problemas da saúde em São Roque Segurança pública Como o senhor pretende agir em relação à segurança pública? De fora para dentro São Roque é uma cidade diferente No seu contexto geográfico Se você imaginar Um delito num bairro do Carmo Um bairro que está a 16 quilômetros do centro É humanamente impossível Uma viatura Sair do centro e chegar num tempo que contente a população Então nossa ideia É uma estrutura Nas divisas Toda essa estrutura de fora para dentro Sistema de monitoramento por câmeras Na região central E patrulhamento de motos Investimento maciço na nossa guarda municipal Dobrar o efetivo E implantar o tático da nossa polícia municipal Na sua opinião, qual é o maior problema Que São Roque enfrenta hoje? Falta de oportunidade para o trabalho Essa realmente acho que é o maior desafio nosso É você promover um desenvolvimento de uma maneira Que atenda as demandas da sociedade como um todo O que nós vemos hoje É um pequeno grupo ganhando muito E muita gente não ganhando absolutamente nada Nem o direito sequer de sonhar com uma oportunidade de trabalho melhor Como gerar empregos em São Roque? Implantação de micropolos empresariais Nós temos aí uma região de Castelo Branco 6 quilômetros de cada via De cada lado E isso com certeza não nos prejudique absolutamente nada A implantação de indústrias Locais turísticos como região do Canguera, Vale do Vinho Obviamente continua daquele jeito que está dando certo O que dá certo não muda Temos que mudar Especialmente na região central Promover eventos De maneira que também atenda essa região central da cidade O pessoal está pedindo para a gente cortar aqui O Daniel vai ter que entrar agora para ser entrevistado também Daniel, uma última pergunta Dia 24, debate do Jornal da Economia Daniel de Vira Costa, do PMDB, participa? Não há condições, Carlão Eu até peço desculpa para você Acho que é extremamente importante Mas já foi muito difícil nós conseguirmos agendamento para os comícios Eu sou muito cobrado nessa questão de comícios Então realmente não dá por essa questão Hoje aqui eu acredito que esse material vai ser editado Então divulga esse material Infelizmente não dá Mas o Daniel não considera o debate algo importante, democraticamente falando? Extremamente importante Eu gostaria de participar, inclusive Onde o Daniel tem a comícia nesse dia? Não sei Eu tenho um grupo que coordena essa parte dos comícios Ou é no Carmo Não me lembro exatamente o local Mas tem o comício nesse dia Eu tenho um trabalho que a gente quer Maravilha 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 Quais vt